Você tem conseguido realizar seus sonhos e metas? Você sabe quais são seus sonhos e suas metas? Você vem trabalhando para chegar nesses objetivos? Eu vou te dar uma dica preciosa hoje, uma dica que pode acelerar o seu processo de desenvolvimento e pode fazer com que você realize tudo o que você vem buscando. E a dica é muito simples, você já colocou no papel isso que você está querendo? Você começa dessa forma, já sou tão feliz e grata, pois tenho ou já sou tão feliz e grata, pois sou escreve o que você quer logo embaixo, com o máximo de detalhe possível pois a sua mente vai começar a estartar ondas elétricas, seu sentimento vai começar a mandar ondas magnéticas isso vai fazer com que pessoas, situações e coisas sejam atraídas a você para que torne mais fácil a sua vida e a manifestação de tudo isso. E as vezes coisas que você está esperando que aconteça na sua vida há 10 anos só pelo fato de colocar no caderninho já aconteça para você se você estiver pronto. Agora, se você não estiver pronto, você vai precisar trabalhar nas suas crenças. O que é crença? Crença é aquilo que você acredita. Ela pode ser religiosa ou não. Se essas crenças, elas podem ser crenças sabotadoras e podem ser crenças empoderadoras. E existem mecanismos que você pode aprender, como a ferramenta do Tata Hidim. Essa ferramenta vai te ajudar a limpar esses bloqueios da mente invisível. Me diz qual é seu sonho. Escreve aqui para mim qual é seu sonho. Mostra para mim como você está escrevendo a sua manifestação. Eu vou olhando os seus comentários e vou te ajudando a pontuar e escrever da forma correta para que a sua mente entenda e passe a criar esses objetivos na sua vida. Facilite a sua jornada, facilite a sua história. E se encontre começando pelo caderninho. Essa é uma dica muito forte, muito poderosa. Que se você fizer, a partir daí, sua vida já vai começar a mudar, tá bem? Um beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo encontro.